Eu não tive infância Não conheci meus pais Eu não tive carinho Com isso eu sofri demais Fui criado, jogado Pelas mãos de qualquer um Em matéria de sofredor Eu sou mais um Em matéria de sofredor Eu sou mais um Eu não tive sorte Eu nunca amei ninguém Não tive amor Para oferecer Porque cada um dá o que tem Eu não tive infância Não conheci meus pais Eu não tive carinho Com isso eu sofri Eu nunca amei 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 Eu nunca amei